Olá, boa tarde a todos. A gente está começando aqui esse nosso encontro com o Flávio e com a Érica. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui para a gente conversar de assuntos, acho que tão importantes, a questão da licença taxa, que acho que é algo que recentemente tem tomado uma proporção a questão da discussão sobre ela e licenciamento de áreas contaminadas, que acho que é um calcanhar de Aquiles para as atividades industriais principalmente. Então, acho que são dois temas importantes que a gente vai conversar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao AB Campinas, ao nosso presidente, o Daniel Blinstein, toda a diretoria, à comissão de meio ambiente, o pessoal que sempre tem apoiado muito a todos os eventos, que estão com a gente, sugerem os temas. Então, muito obrigado a todos. Agradecer especialmente a Érica Bechara, ao Flávio e a Inqueves, que estão aqui hoje dividindo o conhecimento deles com a gente. Acho que são dois profissionais aí que acho que dispensam a apresentação. Vou falar um pouquinho, a Érica, mestre doutora em Direito Ambiental, com uma ampla experiência com temas relacionados à legislação ambiental, autora de livros, professora de Direito Ambiental da UCC São Paulo, com uma ampla experiência nas questões ambientais. E o Flávio, acho que é a mesma coisa, o Flávio, ele recentemente montou o escritório dele especializado em uma boutique em Direito Ambiental e com essa vertente de áreas contaminadas, mestre doutorando em Legislação Ambiental pela Unicamp, membro de diversas associações, participou como consultor jurídico junto ao Instituto Ecos Brasil, num caso relevante de contaminação ambiental. Ambos, eu também faço parte da UBA, então agradeço aqui vocês estarem aqui presentes. Então eu passo a palavra para a Érica para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Olá a todos, boa tarde. Eu vi que o Luiz Carlos deu um oi aqui para a gente também. Oi, Luiz Carlos, tudo bem? Bom, agradeço muito o convite, participar de uma live sobre um tema tão instigante e rever aqui, meu querido Flávio, que a gente já participou de outros eventos, rever a Renata, colega de UBA também. A gente vai se encontrando em vários foros, então participo aqui. É a Prodab, é a UBA, é a Planeta Verde. É bom que a gente está sempre se cruzando, sempre encontrando os amigos, trocando ideias, buscando sempre aperfeiçoar o nosso conhecimento. A gente nunca para de conhecer, então participar dessas lives é super interessante porque a gente acaba, enfim, ouvindo os nossos amigos, refletindo sobre alguns pontos que às vezes passavam batido. Eu, por exemplo, Flávio, eu gosto muito do tema de áreas contaminadas, eu já estudei um pouco sobre esse assunto, então vou ficar super atenta sobre o tema. Bom, feito aqui o agradecimento também a todos vocês que estão aqui nos assistindo, eu sei que é uma concorrência muito grande, porque tem lives a tarde inteira, todos os dias do mês, então quando a pessoa prestigia, a gente fica super feliz de estar prestigiando a nossa live. Muito bom. Eu pedi para falar sobre licenciamento tácito por decurso de prazo. Esse tema me instigou muito, eu comecei a refletir sobre ele e eu falei, eu quero falar sobre esse assunto porque eu achei ele, de certa forma, inusitado, mas depois eu vi que advogava-se, muitos advogam por um licenciamento tácito por decurso de prazo, e eu falei, meu, isso é muito estranho, vamos entender por que as pessoas estão advogando por isso, qual é o embasamento disso, e aí eu trouxe aqui umas reflexões para vocês sobre esse tema. Bom, desculpem, deixa eu desligar aqui o meu e-mail, senão eu ia ficar pitando aqui toda hora. Bom, já é de conhecimento geral da nação que o licenciamento ambiental é um dos mais importantes instrumentos da política de meio ambiente, é um instrumento preventivo, então ele é essencial para se prevenir danos ambientais que decorram de empreendimentos potencialmente poluidores. A gente sabe, empreendimentos potencialmente poluidores podem ser implantados, o direito ambiental, ele não elimina esses empreendimentos da nossa listinha, mas para que eles possam ser implantados é preciso que no licenciamento ambiental, órgão ambiental conheça os impactos negativos do empreendimento e verifique como eliminar esses impactos ou minimizá-los ou até mesmo compensá-los. Então, é um instrumento essencial para se ter esse controle de atividades potencialmente poluidoras. E ele tem que ser realizado antes da implantação e operação da atividade. Então, a compatibilização das atividades com o meio ambiente será feita, claro, por toda a legislação, mas nesse momento do licenciamento ambiental, ela é feita de uma forma mais objetiva e mais detalhada. Diante dessa importância do licenciamento, é que eu comecei a ouvir algumas defesas sobre o licenciamento tácito para o caso do poder público demorar muito para se manifestar, para otorgar as licenças. Eu falei, mas como assim? Como que nós vamos advogar que um instrumento como licenciamento ambiental seja deixado de lado, de certa forma, para que licença seja concedida tacitamente, sem uma manifestação do órgão ambiental, apenas porque ele demorou para se manifestar. Veja, não estou dizendo que a demora não deve ser analisada e não é um problema, é um grave problema do licenciamento ambiental. Ele é um procedimento complexo, feito em etapas, é natural, ele leva realmente um tempo para se desenvolver, tem uma burocracia, órgãos ambientais não tem equipe suficiente para lidar com todos os pedidos de licenciamento, os estudos ambientais apresentados pelo empreendedor muitas vezes são falhos, tem que ser refeitos, tem que ter esclarecimento, então, assim, tem vários gargalos que fazem com que o licenciamento seja um procedimento lento e isso não é bom. Mas a resposta para essa lentidão, na minha concepção, não pode ser o licenciamento tácito pelo decurso de prazo. Então, de onde surgiu essa ideia? Por que que se fala nessa possibilidade? E ela é descabida ou não? Ou será que eu é que estou sendo muito ambientalista, radical? Qual seria esse fundamento? Então, porque é legítimo a gente questionar a demora no licenciamento, mas como que a gente deve entender esse licenciamento aqui, dentro do tempo do licenciamento ambiental e, obviamente, o tempo que o empreendedor está disposto a esperar para ter as licenças que ele tanto deseja. Como que essa demora do órgão licenciador é tratada no direito ambiental? A gente vai fazer uma análise do direito ambiental e, depois, a gente vai ver em que norma pode estar alguma saída aí para esse... ou algum fundamento para esse licenciamento tácito. Bom, a gente vai lá na Resolução CONAMA 237, que trata de licenciamento ambiental. A gente não tem ainda a Lei Geral de Licenciamento Ambiental aprovada. Parece que, hoje, o novo relator ia apresentar o substitutivo do projeto de lei para se voltar, retomar a discussão sobre o projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, mas, por enquanto, o que nós temos aqui é a Resolução CONAMA 237, estou falando no plano nacional apenas, e a Lei Complementar 140, que também tem alguns dispositivos sobre licenciamento. E a Resolução 237, ela, sabendo, obviamente, que o empreendedor, ele quer alguma segurança com relação a prazo, e o modelo público também tem que ter um direcionamento, ela estabelece prazos de análise para os pedidos de licença ambiental. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então, quando o licenciamento é trifásico. Segundo a Resolução CONAMA, o prazo entre o pedido protocolado pelo empreendedor e a manifestação do órgão ambiental, deferindo ou indeferindo a licença, é de seis meses. E se, nessa etapa, houver a realização de EIA-RIMA ou audiência pública, o prazo sobe para 12 meses. Então, é dado um prazo, sim, para que o órgão ambiental se manifeste, para que ele não fique eternizando aí a análise do pedido. Então, ó, você tem seis meses para analisá-lo. Bom, não é incomum que o órgão ambiental não consiga cumprir esse prazo de seis meses. E aí, também tem uma suspensão de prazo, quando o empreendedor tem que apresentar esclarecimentos, mas a gente está falando, e aí o prazo do órgão ambiental é suspenso, e depois o empreendedor apresenta os esclarecimentos, o prazo volta a correr. Aí, o órgão ambiental tem que se manifestar e, por vezes, não se manifesta. Não consegue, né? Não estou entrando no mérito, não estou entrando nas causas da não manifestação do órgão ambiental. Uma questão objetiva. Ele não se manifestou no prazo de seis ou de 12 meses. A resolução CONAMA não traz uma punição, digamos assim, para o órgão ambiental. Aí, a gente vai lá na Lei Complementar 140, a Lei Complementar 140 de 2011, é que trata das normas de cooperação entre os entes federativos no campo da competência administrativa, que é comum, e a Lei Complementar 140 diz, olha, o órgão ambiental tem que respeitar os prazos da norma. Da norma, que norma? Por hora, é a resolução CONAMA 237, tem que respeitar os prazos da norma. Se ele não respeitar, se ele ultrapassar o prazo de análise da norma, o que vai acontecer? Segundo a Lei Complementar 140, pode-se instaurar competência supletiva. Então, o licenciamento é do município? Se ele não cumpriu o prazo, pode-se transferir o licenciamento para o Estado. Se o órgão licenciador é o Estado e ele não cumpriu o prazo, pode-se transferir para o IBAMA, para o órgão federal. Não sei dizer se essa é a melhor solução, porque daí você acaba asoberbando o outro órgão com competência supletiva, e o órgão originalmente competente acaba atrasando, e ele se livra, entre aspas, do licenciamento, e o outro que acaba ficando com o ônus. De toda forma, o que é importante aqui? O artigo 14 da Lei Complementar 140 diz, com todas as letras, no parágrafo terceiro, o decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa, mas instaura competência supletiva. O que a gente tem aqui, então, dito de maneira categórica pela Lei Complementar 140, não há licenciamento tácito em decorrência do descumprimento do prazo, de análise da licença. Claro que a gente lamenta, né, que nós, a estropolação desse prazo, mas a solução não é autorizar, então, o empreendedor, olha, já que o órgão ambiental não se manifestou, toca adiante seu projeto, como se aprovado estivesse. Isso é perigosíssimo. Mas, para mim, o que eu conheci até então era esse dispositivo, e eu nunca parei para refletir, nossa, ele precisava falar, isso não é óbvio, né, não é evidente que não tem licenciamento tácito por decurso de prazo aqui, né, mas isso não é tão óbvio. Não na legislação ambiental, porque a legislação ambiental, realmente, ela não abre espaço para o licenciamento tácito por decurso de prazo. Até os órgãos ambientais, né, quando eles regulam esse tema, eles falam, não tem licenciamento tácito, mas isso está na norma, a norma é, deveria ser suficiente. Então, por que tem gente que defende, ao arrepio da lei ambiental, da legislação ambiental, o licenciamento ambiental tácito por decurso de prazo? Porque a lei da liberdade econômica traz alguns dispositivos que abrem espaço para essa discussão. A lei da liberdade econômica, é a lei 13.874, de 2019, tem, obviamente, né, um escopo louvável, né, vamos agilizar aqui as atividades econômicas, diminuir a burocracia no país, né, vamos criar um ambiente favorável para os negócios, né, bom, não vou me opor, obviamente, né, a agilização nas liberações. Mas essa lei, de um lado, ela diz que empreendimentos desenvolvidos em propriedades privadas de baixo risco não precisariam das autorizações. Eu não vou tratar sobre esse aspecto, sobre esse aspecto, né, da dispensa do licenciamento para atividades de baixo impacto ou baixo risco, que é a terminologia que usa essa lei. Isso aí é uma discussão bem profunda para outra live, né. Mas o artigo 3º dessa lei diz, eu vou resumir aqui, que o poder público, para aqueles projetos, aquelas atividades que precisam de alguma liberação, porque tem aqueles que vão ser dispensados de liberação porque são de baixo risco, mas tem aqueles que dependem, médio, alto risco, que dependem da liberação, aí a norma diz o seguinte, artigo 3º, inciso 9º, o particular tem que saber qual é o prazo que o poder público precisa para emitir uma manifestação. Transcorrido o prazo, o silêncio da autoridade é competente e importará a aprovação tácita para todos os efeitos. Então, isso, opa, então vamos lá. Se tem um prazo para o poder público se manifestar e ele não cumpre o prazo, então tem a aprovação tácita. A própria lei cria algumas exceções. Uma delas, que é a que nos tranquiliza, é que nesse mesmo dispositivo ela diz, olha, ficam ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Então, a mesma lei que fala da aprovação tácita diz, quando houver uma lei dizendo que não tem autorização ou licença tácita, prevalece a lei que veda a licença tácita. Que ótimo, então. Então, estamos tranquilos. Por quê? Porque a lei complementar 140 é esta lei que vede expressamente a licença tácita. Então, para o licenciamento ambiental, enquanto nós estamos olhando apenas no plano normativo, nós temos essa solução. Aprovação tácita não existe em caso de licenciamento ambiental, ainda que o poder público ultrapasse o prazo para se manifestar. Quando a lei da liberdade econômica foi aprovada, essa discussão veio, não, mas então, mas pode ser aí porque o poder público demora muito, o que acontece? Não, mas a própria lei da liberdade econômica excepciona essas hipóteses. Só que depois ela tem outros dispositivos, né, que dão uma, a impressão de que caberia, né, essa, essa licença tácita. Inclusive, veio uma medida provisória depois, 1915, 2020, né, que dizia, olha, não se aplica esse inciso nono para as atividades com impacto significativo no meio ambiente. Tá, e com relação às atividades sem impacto significativo, porque tem muitas atividades que são sujeitas ao licenciamento ambiental e que não produzem impacto significativo, não são sujeitos a Ea Rima, mas são licenciadas do mesmo jeito. Aí, essa emenda ficou ruim, né, porque essa emenda criou a ideia de que caberia para outras atividades licenciáveis, né, e aí a gente teria que discutir se prevela seria a lei complementar ou a lei da liberdade econômica, né, obviamente, a lei complementar, que é a lei complementar 140, prevaleceria. Então, também, não haveria espaço para isso, tá? Tá certo, tá certo isso, poxa, você tem uma lei da liberdade econômica querendo agilizar o ambiente de negócios, querendo proteger a livre iniciativa, tá certo, então, não permitir a aprovação tácita no licenciamento ambiental, se o órgão ambiental ultrapassa ou dobra, às vezes, o prazo dele de análise, né, tá certo. Não porque a gente não tenha atenção para com o empreendedor, não porque a gente despreze, né, a angústia, a ansiedade do empreendedor, não é por isso, né, talvez a gente tenha que buscar outras medidas, até mesmo alguns oferecem, né, para o empreendedor, olha, entra com uma ação judicial para que o juiz estabeleça um prazo fatal para o órgão ambiental se manifestar no seu caso, alguns empreendedores até fazem isso, né, mas não poderia ser diferente, por mais que a gente entenda o empreendedor, não dá para ser diferente e trabalhar com a ideia da concessão tácita de licença ambiental por decurso de prazo, porque isso fere frontalmente o princípio da prevenção, porque o licenciamento ambiental com análise do órgão ambiental sobre o projeto, os estudos ambientais, as medidas que ele vai determinar, condicionantes, etc., tudo isso precisa ser feito antes do empreendimento ser implantado, então, se você trabalha com a ideia de uma concessão tácita da licença ambiental, é, ah, o órgão ambiental pode fiscalizar depois, sim, mas depois pode ser tarde, porque o empreendimento foi todo implantado sem qualquer controle do órgão ambiental, não dá pra conceber isso, então, a lei da liberdade econômica tem, por intuito, proteger a livre iniciativa, o livre exercício da atividade econômica, favorecer o ambiente de negócio, mas esses valores devem prevalecer sobre a proteção do meio ambiente? Me parece que não, tá, então, eu me coloco, entendo que há respaldo na lei, é, contra a concessão de licença tácita na lei da liberdade, pra empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que o órgão ambiental ultrapasse o seu prazo de análise. Agora, vamos entender só, é, pra ficar claro, porque às vezes faz-se alguma confusão com os institutos. Uma coisa é a licença tácita pelo silêncio, tá, outra coisa é dispensa do licenciamento pra empreendimento de baixo impacto, baixo risco, a licença é por adesão e compromisso, são institutos distintos, nós estamos falando de coisas distintas, tá, a licença tácita, ela, ela, né, ela tá pautada num licenciamento, portanto, existe o licenciamento, atividade é sujeita ao licenciamento ambiental, mas porque o órgão ambiental demora, né, permite-se que o empreendimento se desenvolva, é, sem a manifestação do órgão ambiental. Outra coisa é aquele empreendimento que é a norma, né, isso vai ser algo muito discutido nesse projeto de lei, já está sendo muito discutido, é a norma entender, ah, tem alguns empreendimentos que tem impacto tão baixinho, então a gente pode ter um procedimento simplificado pra eles, a gente pode ter a licença automática, né, de, por adesão e compromisso, mas aí são, são outras questões, tá, não é a licença tácita por decorrência de prazo, é outra coisa, né, e é um tema bastante polêmico, né, com a licença ambiental de adesão e compromisso, que alguns estados já incorporaram na sua legislação, a questão já foi judicializada, tá, no Supremo, Supremo, né, em alguns casos já disse que tudo bem, que, né, não cabe a ele fazer esse tipo de controle, enfim, mas aí é outro assunto. Mas tem algumas decisões do STJ que já deixaram bem claro, né, pra ninguém cair na tentação, né, de querer defender a licença tácita, licença ambiental tácita por decurso de prazo, já tem algumas decisões do STJ, depois eu até posso passar o número, né, deixo aqui no chat, passo o número desses recursos especiais, dizendo que não cabe licença tácita, isso vai contra toda a filosofia do direito ambiental, ao controle de atividades polidoras, ao princípio da prevenção, então não tem, obviamente, como você amenizar a importância do licenciamento ambiental e tendo que lidar com uma aprovação tácita, né, isso seria completamente descabido. Agora, já seguindo aqui para o encerramento, tem um ponto que daí acaba, eu vou falar sobre um outro ponto que para alguns vai parecer que eu estou dizendo tudo que eu disse até agora, que é a prorrogação automática das licenças ambientais. As licenças ambientais, todas têm prazo de validade, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, a resolução Conama estabelece prazos para essas licenças, no caso da licença prévia até cinco anos, no caso da licença de instalação até seis anos, e no caso da licença de operação, considerando que a operação ela é permanente, ela tem um prazo de quatro a dez anos e tem que ser renovada constantemente, enquanto houver operação, haverá renovação da LO. ok, então empreendimento tem as licenças para essas etapas todas. Pois bem, vamos falar primeiro da licença de operação. O empreendedor tem a licença em mãos, então, ao que tudo indica, ele cumpriu todos os requisitos da norma, ele se ajustou à legislação, aos padrões ambientais vigentes, o órgão ambiental analisou aquele empreendimento, autorizou que ele fosse implantado naqueles termos e ele tem uma licença válida. Existe, obviamente, uma presunção de que ele está operando dentro da lei, dentro da licença, respeitando a licença. Então, existe uma presunção que está tudo ok com esse empreendedor, com esse empreendimento, desculpa. O prazo da licença de operação está vencendo. O que diz a norma? Resolução CONAMA 237 diz o seguinte, a licença tem que ser renovada, porque a licença prévia não precisa ser renovada, a licença prévia ultrapassou aquela etapa, ela já cumpriu o seu papel, guarda ela lá de recordação. Licença de instalação, depois que instalou o empreendimento, está instalado, você não precisa ficar renovando a LI, porque já instalou, você não fica instalando todo dia, você instala uma vez só. A operação sim que ela é contínua. Então, como o empreendedor tem que renovar a LO, a resolução diz que o empreendedor tem que apresentar o pedido de renovação da LO com antecedência de 120 dias. Estima-se que esse é um prazo razoável para o órgão ambiental poder analisar o pedido e se manifestar e renovar a licença de operação, inclusive modificando condicionantes, se for o caso, fazer ajustes na operação, que isso é normal, a LO existe também para isso. mas aí a mesma resolução Konama, sabendo que muitas vezes o poder público não consegue cumprir esse prazo, ela diz o seguinte, se o empreendedor apresentar o pedido de renovação no prazo, 120 dias, a licença ficará automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Eles vão falar o seguinte, ah, mas se ela não concorda com licença taxa, ela também não vai concordar com a prorrogação automática. Não, aí eu entendo que é uma situação completamente diferente. No caso da licença taxa, é uma licença para iniciar uma determinada intervenção que ainda não foi avaliada pelo órgão ambiental, que ainda não foi validada por ele. A renovação da LO, ela parte do princípio de que o empreendimento está operando regularmente porque já passou por toda uma análise do órgão ambiental. e é só no momento da renovação que tem a presunção de que ele está operando regularmente, que fala, olha, nesse momento não é razoável, não é proporcional que a demora no órgão ambiental prejudique o empreendimento que está presumidamente operando dentro da lei, dentro dos termos da licença. Isso seria, inclusive, um grande prejuízo. Imagina, o empreendedor está lá com seus empregados, seus contratos para cumprir, tudo funcionando regularmente, aí o órgão ambiental não consegue analisar o pedido, olha, querido, desculpa, sua licença então expirou, então você fecha aqui o seu empreendimento, manda todo mundo embora porque não sei quando é que o órgão ambiental vai se manifestar. Isso seria desproporcional, desarrasoado. Então, claro que nesse caso a prorrogação automática ela não é uma renovação tácita, ela prorroga até que o órgão se manifeste. Se o órgão se manifestar depois de um mês, vai valer, obviamente, a manifestação dele. E depois de um mês se ele falar o seguinte, não vou renovar essa LO porque tá tudo errado, então prevalece isso, aí sim o empreendedor tem que encerrar a atividade, suspender a sua atividade até que haja uma renovação regular da licença. Então, me parece que esse quadro é um quadro diferente e plenamente justificável. Não é, não dá pra equiparar essa situação de prorrogação automática da LO com uma concessão tácita de uma licença que sequer teve análise do poder público. Então, eu só queria concluir isso pra não ficar aí um entendimento diverso com relação a essa renovação. E mais, a Lei Complementar 140, ela também fala da prorrogação automática da licença, licença já concedida e que tem que ser renovada, ser apresentado o pedido em 120 dias. Só que ela nem fala só da LO, ela fala de todas as licenças. Então, de acordo com a Lei Complementar 140, todas as licenças poderiam ser prorrogadas automaticamente se houvesse um pedido de renovação dentro do prazo. Aí, claro, a gente também tem que dar uma, puxar só uma setinha aqui pra falar a respeito. Essa prorrogação automática da LP e da LI pode acontecer respeitado o prazo máximo da licença. Porque se a resolução diz que o prazo máximo de uma LI é seis anos, você não pode ter prorrogação automática por oito, dez, vinte, por quê? Porque você está ultrapassando o prazo máximo que a lei entendeu que a instalação tem que ocorrer. Porque senão aquela licença fica obsoleta e aí você já tem que ter um outro projeto, uma nova, enfim, uma nova ideia sobre aquilo. O empreendedor pode ter até seis anos, ou seja, ele recebe uma LI de três anos, ele fala, não deu pra instalar em três anos, então ele pede uma renovação. Tudo bem. Pode até ser automática essa renovação, desde que não ultrapasse o prazo limite da validade daquela licença. Porque senão, aí a pessoa pode ter vinte anos pra instalar empreendimento só na prorrogação automática. Só que aí aquele projeto vai ficar completamente obsoleto, novas leis surgem, novas obrigações surgem e ele tá lá com aquela licença antiquada lá, que obviamente não dá pra pautar a instalação dessa forma. Mas enfim, como eu disse, tem outros assuntos que podem decorrer desse, mas a gente tem um prazo curto e eu também tô ansiosa pra ouvir a Renata e o Flávio, então eu vou encerrar aqui a minha exposição e acho que a gente vai ter algum momento de debate e aí a gente pode voltar a discutir. Então, mais uma vez eu agradeço, muito obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando. Obrigada ao AB. Obrigada, Érica, acho que foi excelente, né? Eu, até curiosamente, eu tenho vivenciado algumas questões dessa na prática, não quanto em relação ao licenciamento ambiental CETESB, né? Mas às vezes o licenciamento no município de São Paulo, ou licenciamento ambiental ou da própria licença de funcionamento da empresa. Eu já tive situações que a prefeitura de São Paulo tem mais de dois anos não se manifesta sobre um alvará de funcionamento ou uma licença que você não consegue conversar, porque está na pandemia, não tem ninguém lá, ninguém atende o telefone, você não consegue fazer agendamento, e daí quando você conversa a pessoa fala assim, entra com o MS, porque o processo está na via. Eu sou solidária também ao empreendedor nesse caso, eu entendo, é que na verdade, como eu disse, eu sou solidária ao empreendedor, eu entendo a angústia de você. A dor, né? Isso. Mas o preço não pode ser esse risco tão grande para o meio ambiente, porque assim, é o interesse privado, o interesse está para trocar as bolas aí nesse caso, mas eu entendo que precisa ter alguma solução. Eu vou colocar os dados aqui, pode deixar. Perfeito. E eu acho assim, talvez pudesse se pensar num tratamento diferenciado, de fato, para aquela atividade que está iniciando, porque aqui está ali em período de renovação, ok, se deu entrada na renovação dentro do período, está válido até o órgão se manifestar, né? Agora, de fato, para que é a atividade inicial que anseia iniciar suas atividades e que às vezes fica ali seis meses por uma demora, ou por falta de pessoal, ou por alguma outra questão que não seja falta de documento, algum erro no processo, é muito angustiante. Eu acho que não é só a angústia do empreendedor, mas no final das contas, o próprio país acaba pagando com uma morosidade aí e talvez a gente poderia ter dois, sei lá, dois tipos de análise, não sei, talvez é uma coisa para a gente pensar, né? eu tenho que pensar, realmente, realmente, é um problema, mas... Eu não vou tomar mais tempo, depois a gente vai Mas, eu vou te dedicar, isso que é bom. Clávio, passo a palavra para você, vamos lá. Vamos, obrigado, obrigado pelo convite, Obrigado para a OAB de Campinas, obrigado, Renata, por ter dado essa oportunidade e, assim, também alegria de dividir novamente a mesa com a Erika também, assim, eu adoro as projeções dela porque, além da dinâmica e profundidade, você tem essa didática toda, né? Eu aproveitei para dar uma anotada de algumas coisas aqui e depois aprofundar um pouco mais a pesquisa, então, eu fico ansioso para esse tipo de coisa. E, é lógico, a oportunidade também é de a gente poder trocar um pouco de ideias, poder trocar um pouco de informações e conhecimentos e tudo mais. E, assim, quando a Renata me falou da questão e do evento e do tema, assim, licenciamento ambiental em áreas contaminadas, o direito ambiental tem várias caixinhas das quais não são exploradas, acho que, devidamente, licenciamento ambiental de áreas contaminadas, ele é uma dessas caixinhas que elas são pouco faladas, pouco relatadas, né? E aí que elas existem e elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, eu também gostei muito da oportunidade de falar sobre isso exatamente por causa dessa dinâmica, né? Expor e trazer o olhar para esse tipo de situação. E já aplacando, acho que, o ânimo, de repente, daqueles que pensam, né? Fala, poxa, mas licenciamento ambiental em áreas contaminadas, é mais um penduricalho ali no licenciamento ambiental, será que precisa, não precisa e tudo mais? eu já querendo, então, acalmar esse tipo de questionamento, trazer para reflexão algumas, alguns pontos. O primeiro, assim, a gente tem, na própria política nacional de meio ambiente e na nossa Constituição, né? Que acabou recepcionando a nossa política nacional de meio ambiente, ela tem essa questão do equilíbrio. que o licenciamento ambiental, ele é, acho que ele é a expressão desse equilíbrio que a gente tem previsto na política nacional de meio ambiente, na Constituição Federal, que é a questão da sadia qualidade de vida, né? Para os presentes e futuras gerações, assim como o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quer dizer, então, o licenciamento ambiental, ele, para ser pleno, ele tem que contemplar esses dois, porque a atividade humana, ela gera impacto, isso é fato, e nós temos a necessidade até para a nossa sadia qualidade de vida, essa questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, e se encaixa a questão das áreas contaminadas nesse contexto de licenciamento ambiental, né? Do ponto de vista, estou falando até filosófico e subjetivo, é obviamente que se encaixa. Primeiro, trazendo a reflexão, o seguinte, eu acho que ninguém tem intenção de instalar um empreendimento em cima, por exemplo, da possibilidade de se ter um bolsão de metano embaixo, né? Então, a probabilidade de uma explosão é muito grande, né? E outra. Eu, mais para frente, vou falar até que esse tipo de situação, ele é permeado, inclusive, por algumas oportunidades, né? Então, a gente tem como se absorver e se beneficiar desse tipo de oportunidade. Segundo, que nessa questão legislativa que nós temos, essa questão do equilíbrio, que o licenciamento ambiental demanda esse tipo de posição e que a área contaminada, como eu falei, ela é preemente, ela está lá, ela existe e você vai colocar em risco o seu próprio empreendimento. Então, não tem o porquê se desprezar nesse momento inicial do empreendimento um dano, né? Que existe, né? Então, áreas contaminadas, eu sempre falo isso, ele é um dano silencioso, ele é diferente, por exemplo, de grandes desastres os quais nós somos impactados, por exemplo, pela televisão ou por outros canais, ele está lá, ele hoje, ele impacta em torno de mais ou menos 34 milhões de pessoas, isso a partir de um estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde, que estão em áreas de risco ou potencial risco, né? por conta de contaminação de solo e águas subterrâneas, águas subterrâneas é um tema importantíssimo nesse contexto, porque ele pode ser utilizado pelo próprio empreendimento, então você não tem uma segurança hídrica em relação daquele bem que você tem à sua disposição e acabar utilizando ele contaminado é um risco muito grande e temos aí também aquela empresa a qual ela tem expectativa, eu estou dizendo um empreendimento que tem expectativas em relação de responsabilidade do ponto de vista ambiental, social e governança, estamos falando aí claramente do ESG, colocar esse tipo de ponderação de falar, olha, qual é a relação que se tem, se fazer um paralelo entre licenciamento ambiental e áreas contaminadas, licenciamento ambiental em áreas contaminadas mais precisamente, não tem sentido, ou seja, não tem porque se pensar que ele está desconexo desses dois, essas duas, vou dizer, instrumentos, eles não estão totalmente fora, o gerenciamento de áreas contaminadas, licenciamento ambiental, eles têm tudo a ver. Trazendo um contexto aqui do estado de São Paulo, na nossa realidade, pelo menos aqui dentro do nosso estado, nós temos as legislações as quais trazem inclusive expressamente esse tipo de disposição, de existência no processo de licenciamento ambiental, a questão de análises e avaliações em relação do solo e de águas subterrâneas como uma política de proteção desses dois bens, então ele tem relacionado em seus dispositivos, então nós temos ali a 13.577-2009 que é a lei específica sobre áreas contaminadas e você tem a 59.263 que regulamenta a nossa legislação, o decreto 59.263, então ele tem em diversos momentos essa situação em relação da obrigatoriedade, vou colocar assim, já que se não for pelo bem, ou seja, se não for pela preocupação em relação à sua própria atividade, os seus colaboradores, até como eu falei do bolsão de metano na sua vida, que seja pela obrigatoriedade, então a obrigatoriedade ela existe no estado de São Paulo, ela está expressa nesses dois dispositivos e você tem em determinados momentos, então eu trago em mais destaques, por exemplo, da 13.577, o artigo 47, ele fala expressamente que licenciamento de empreendimentos em áreas que anteriormente abrigavam atividades com potencial de contaminação, ou seja, áreas potencialmente contaminadas, ou que são suspeitas de estarem contaminadas, então isso deverá ser precedido o licenciamento de estudo de passivo ambiental, isso, eu estou falando localizado na 13.577-2009, então ele já traz essa expressão ali da obrigatoriedade de ser analisado o passivo ambiental, e lógico, estamos dentro da analisação de áreas contaminadas nesse sentido, dentro do contexto do licenciamento, né, e aí o decreto 59-2003, ele no seu artigo especificamente do, estou tentando puxar aquilo para o meu marido, artigo 27, a realização da avaliação preliminar e a investigação confirmatória, ou seja, essa análise do passivo ambiental necessária no processo de licenciamento, ele envolve inicialmente essas duas, essas duas fases, né, do gerenciamento, que é a avaliação preliminar e a investigação confirmatória, e ele independe, inclusive, da exigência dessa tese, e eu posso te dizer, aí, a partir de um, da normativa administrativa, né, da própria essa tese, que nós temos ali a DD, a decisão de diretoria 038-2017, tem a instrução técnica, número 39, que é a instrução técnica, 39, ela traz isso muito mais planificado, eu, eu, eu sou, assim, um fã incondicional da regra do jogo, né, eu acho que o estabelecimento pleno da regra do jogo, ele é sempre benéfico, isso em qualquer âmbito, mas no direito especificamente, estamos falando da questão do empreendimento em si, né, você saber esse estabelecimento dessas regras muito expressas e muito claras, ele facilita demais, né, ele facilita a vida do empreendedor, então, ele, na instrução técnica, número 39, ela tem o fluxograma específico em relação desse andamento do processo de licenciamento ambiental, concomitante com essa avaliação preliminar e investigação confirmatória, então, assim, são dois, eu vou dizer, instrumentos que são conexos, mas eles são apartados, né, é uma outra, uma outra questão também importante de trazer, por quê? Porque o gerenciamento de áreas contaminadas, ele não possibilita, nem viabiliza a própria operação do empreendimento, né, você tem figuras, por exemplo, aí eu vou sair da nossa divisa aqui do estado, vou ali para o Rio de Janeiro, ele tem uma figura ali chamada, que é licenciamento operacional e recuperação, licenciamento de operações e recuperação, que ele, ele dispõe exatamente isso, ou seja, é a licença de operação, mas concomitantemente a recuperação de uma área degradada, né, então, ou seja, eles não são, não se impossibilitam entre si, a recuperação e o gerenciamento de áreas contaminadas, ele não inviabiliza a operação, estou falando, lógico, obviamente, o gerenciamento responsável, aquele que é bem conduzido, bem feito, né, e de maneira, se visualizando a recuperação do meio ambiente, daí vamos lá voltar para essa questão do equilíbrio, mas também para a questão de saúde humana, né, que um dos objetivos em relação da remediação de áreas contaminadas, ele é a, visa a questão da saúde humana, então, você tem esses dois aspectos, por exemplo, contemplados nessa figura da licença de operações e recuperação do Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo ele não tem essa mesma nomenclatura, mas ele acontece da mesma forma, né, você tem todo o processamento da licença de operação, ou seja, a empresa, ela pode se instalar, ela pode operar, concomitantemente ao gerenciamento, né, então ele não tem esse conflito direto, então, como eu havia falado, no Estado de São Paulo nós temos essas duas legislações que elas trazem de maneira muito expressa essa situação, né, quer dizer, ou seja, aqui no processo de licenciamento, especificamente no momento da licença de instalação, ele tem que ser apresentado essa análise do passivo ambiental que traduzindo, né, a partir ali do que o artigo 27 fala, do decreto, ele estabelece, então, a questão da avaliação preliminar e investigação confirmatória, obviamente, que não sendo identificado nenhum tipo de contaminação, segue-se o rumo normal, né, ou seja, você não tem a necessidade de continuidade do processo de gerenciamento de anos contaminados, identificado, né, a contaminação, a necessidade dessa adequação, né, diz que se chegue no final do processo de gerenciamento de anos contaminados, que é a remediação da área, né, através do plano de intervenção, você vai ter que estartar todo o processo de análise até chegar nesse ponto e, como eu falei, ele é concomitante, ele vai, ele é paralelo ao processamento de licenciamento, ele só aproveita este momento de início, vamos dizer, do empreendimento para poder trazer e lançar o olhar nessa questão que é importante do ponto de vista de governança, é importante do ponto de vista social, é importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade que seja, mas ele, então, ele aproveita esse momento, mas eles acabam andando em paralelo, ah, mas se eu não apresentar, vai, esses estudos, essas análises ali para o órgão, eu posso ter, sofrer alguma coisa em relação do licenciamento, a própria IT, ela tem essa disposição, né, que é paralisado, então, o processo, ali naquela fase, como eu falei, que é no início da licença de instalação, até que se apresente essas avaliações, e ele não é pleno em geral, ele não é aplicado, como eu falei, em todas as áreas, né, ou seja, você vai ter áreas que estão suspeitas de contaminação ou potencialmente contaminadas, e aí pensando, bom, o que que, qual a diferenciação que se tem em relação dessa suspeita e da potencialidade que se tem da área, né, a suspeita é que já existiu, de repente, por exemplo, uma avaliação preliminar que indicou indícios em algum determinado momento naquela área que existe uma contaminação e a área potencial é aquela que, naquele imóvel, foi desenvolvido alguma atividade, algum empreendimento que tenha uma potencialidade de gerar danos para o solo e para as águas subterrâneas. Então, são nesse tipo de área que você tem essa exigência específica, né, então, isso só para pontuar, né, então, também para aplacar aquela situação do começo que eu havia falado, né, de, poxa, mais um penduricalho ali no licenciamento, que ele não é, então, ele tem um note, ele tem uma necessidade específica, ele tem uma razão de ser e que é, como eu falei, né, ele traz esses benefícios para o próprio desenvolvimento do empreendimento. você tem, assim, N momentos, inclusive, os quais você pode enfrentar a questão do gerenciamento. Então, eu falo assim, olha, por que não no licenciamento, no início da história, também você está dentro de uma questão de miopia. Você tem, por exemplo, aí vamos na esfera federal, a resolução Conama 420, ela traz expressamente em um dos seus dispositivos, aí, se não estiver errado, no artigo 14, ele tem essa disposição que nas renovações e na desativação, você tem a necessidade desse tipo de preocupação em relação a diários contaminados. Então, na própria resolução em âmbito federal, você tem, aí, lógico, estamos falando de contaminações futuras, né, e aí, no momento inicial do licenciamento, naquele processo trifásico inicial, estamos falando de uma contaminação passada, né, então, ou seja, por quê? Porque o empreendimento ainda não iniciou, mas, você vai ter que enfrentar isso em determinado momento, por que não logo de início, né, por que não você ter essa possibilidade? Inclusive, de um empreendimento qual está numa fase inicial, existe uma série de questões ali benéficas, as quais você está usando também, como eu havia falado, tem algumas, alguns benefícios que a gente pode explorar, que logo de início, né, um ab início ali da relação, por exemplo, do empreendedor com aquela área, você não tem necessidade específica também de desenvolver o seu empreendimento assim, especificamente naquele, naquela área, né, então, aí que vai da boa governança, né, aquela governança preventiva, aquela que você faz um levantamento prévio de todos os problemas dos quais você pode enfrentar, que vai ser, inclusive, mais para frente, por exemplo, se eu faço um mapeamento prévio daquela área na qual eu pretendo empreender, e eu vejo que aquela área tem problemas, né, e isso não vai descaracterizar, porque na 13.577, na 59.2003, os responsáveis legais, eles não são restritos a só o poluidor, mas eles são também extensivos ao que está lá na superfície, no superficiário, a quem detém a posse, ou seja, você tem um rol ali elencado que ele também amplia a questão não só do poluidor, então, assim, se eu sou empreendedor, eu posso ser arrolado como responsável legal e aquele empreendimento, então, vai me trazer muito mais malefício do que benefício, eu não vou escolher por aquele empreendimento, né, ou seja, é isso que é a importância da governança preventiva de uma análise, né, que nós conhecemos como a doidiligência, mas que, às vezes, ela carece de um olhar em relação de áreas contaminadas, e eu, eu particularmente só vejo empreendedores que têm essa preocupação, os quais já passaram por esse tipo de problema, né, e sabem que ele existe, qual é a profundidade dele, então, você faz essa análise, é obviamente que você tem uma autorregulamentação do próprio mercado, por quê? Porque aquele proprietário qual tem uma área, uma área que ele, obviamente, ele faz alocação ou que seja a venda para um empreendedor, necessariamente, ele precisa ter as melhores qualidades possíveis em relação daquela área para poder o seu intento ser frutífero, então, ou seja, se essa responsabilidade permanece com ele, com o proprietário da área, né, então, ele não vai conseguir dar uma destinação correta para aquilo, nós temos na própria legislação, nós temos na resolução Conama também, temos em outros momentos, a questão da verbação na matrícula dessa contaminação que é identificada, então, ela tem plena publicidade, né, em relação daquele problema que existe já nesse momento, né, porque a verbação, ela tem esse momento certo, então, não tem porquê se falar que isso é um, algo que possa restringir até a plena propriedade, então, né, é aquilo que eu falei, se o empreendedor não quer um, dois, três, cinco, que sejam, o proprietário, ele acaba, lógico, para poder dar esse destino correto para a área dele, ele se responsabilizar de fazer esse gerenciamento, então, ou seja, você tem uma questão também de autorregulamentação, isso para matar essa situação de que, ah, isso pode ser um cerceamento no pleno exercício da propriedade, ele não é, ele acaba não tendo esse tipo de característica, então, assim, como nós vimos, nós temos, assim, uma situação de um arcabouço legislativo aqui no estado de São Paulo, nós temos isso extrapolando, inclusive, para o âmbito federal, quando se lança o olhar na resolução CONAMA 420, que traz a questão da gestão e gerenciamento de áreas contaminadas, você tem um pleno, como vou dizer assim, incorporação na nossa política nacional de meio ambiente, na nossa constituição, quer dizer, em todos os dispositivos que nós temos aí, também do ponto de vista federal, infelizmente, é uma coisa, inclusive, que eu estava falando nesses dias, nós temos algumas deficiências em outros, por exemplo, entes da federação, em outros estados que não têm uma legislação específica, como, por exemplo, o estado de São Paulo, que não tem como na cidade de São Paulo, especificamente, também, que tem uma legislação, então, ainda se tem muito trabalho a ser desenvolvido, por isso que esse tipo de evento acho que é importante, quer dizer, até para impactar quem é ligado ao órgão público para saber, existe um mecanismo, ele pode ser utilizado, então, e ser plenamente conhecido e utilizado, e como, fazendo um gancho, então, para a questão de oportunidades, você tem a questão que eu falei, em relação de governança preventiva, ou seja, você ter, dentro do seu próprio planejamento do empreendimento, essa avaliação, você tem dispositivos de governança fiscal, que vão te trazer alguns benefícios fiscais, se você aplicar o gerenciamento, você tem instrumentos de recuperação de crédito fiscal, que você pode aplicar, não só nesse tipo de atuação, mas em outras também, do ponto de vista ambiental, como você também tem alguns instrumentos de governança securitária, que você pode se revestir, então, para o empreendedor, o risco, vou dizer, se ele bem planejado, ele não vai ser tão abusivo ao ponto de não ser permissivo ao desenvolvimento responsável e correto da sua atividade do ponto de vista, de novo, ambiental, social e de governança. Então, nós temos essa disposição toda, que ela está plena, ela está correlacionada com o licenciamento ambiental, e, assim, eu particularmente não vejo como se prevalecer essa situação de que ele não tem ligação, né? Então, como eu falei, já no Rio de Janeiro nós já temos a figura, né, da licença de operação e recuperação, nós temos ali em Minas Gerais já alguma coisa, não vou dizer especificamente em relação do licenciamento, mas já se lançando o olhar das questões de eras contaminadas, você tem no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quer dizer, você já tem alguns estados fazendo uma movimentação nesse sentido, e como, através do exemplo de São Paulo, você pode ver que ele é adequado, quer dizer, ele pode ser trazido para o seu, a sua realidade local, esse tipo de situação. Então, assim, lógico, eu fico sempre muito ansioso pelo debate e eu quis resumir ao máximo e pegando os pontos principais para poder dar espaço também para todo mundo aqui para a gente conversar. Então, novamente, eu agradeço muita oportunidade e cedo aqui o microfone para a Renata. Obrigada, Flávio. Foi ótimo, eu já tenho aqui uma colocação também, mas antes, acho que eu queria agradecer a participação do Eduardo Bin e da Carolina Mariani do Ibama, né, enquanto estão aqui com a gente. Obrigada por nos acompanharem e fazerem parte desse bate-papo dessa discussão. Flávio, eu sei que tem aí já algumas perguntas, mas uma coisa que eu tenho visto recentemente acontecer na CETESB, né, a questão de áreas contaminadas, né, então, uma empresa, ela acaba se instalando numa área que ela sabe que é uma área contaminada que está em processo de remediação junto à CETESB, mas daí a CETESB ao invés de, de repente, não sei porque, é uma situação que eu vivenciei, tá, mas assim, eu não sei exatamente qual foi a razão de ter mudado o endereçamento como responsável pela área contaminada, indicou um novo inquilino do terreno, tá, e esse inquilino deixando de ser inquilino pelo fato de ter percebido, né, que ele é, né, e não foi ele que gerou, não foi ele que causou, e de repente ele recebeu isso de presente, então, bom, então eu vou cancelar aqui meu contrato de locação, vou para um outro local, porque daí, acho que a CETESB entende que eu não teria, não seria parte aí dessa remediação, né, e a CETESB, por uma surpresa minha, ela autuou a empresa por ter se beneficiado, né, por estar alocando uma área, por ter exercido uma atividade econômica em área contaminada, então, eu acho que acaba sendo um desestímulo, né, a você ocupar essas áreas, na verdade, você acaba até incentivando deixar vazio nos centros, né, áreas contaminadas, não dando uma efetiva destinação, né, onde você possa ter a remediação e o uso concomitante da área, então, eu acho que, não sei, eu particularmente acho que é um risco, isso, eu não sei se você já viu isso, a CETESB, com esse posicionamento, né, eu me surpreendi recentemente com um posicionamento desse, e para mim, né, entendi que ela inovou, porque não existe um tipo, né, uma figura administrativa no sentido de você se beneficiar de uma área, então, mas, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que acaba afastando, né, e você acaba trazendo talvez mais problemas do que solução no sentido de tentar conciliar atividade industrial, remediação, né, o uso mais racional desses espaços. Não, é, especificamente, um caso assim, eu ainda não me enfrentei, mas causa estranheza exatamente, porque, por exemplo, a própria instituição técnica 39 da CETESB, ela tem, não vou dizer um capítulo, mas ela tem uma boa parte dela que fala da questão da reutilização de áreas contaminadas, então, aquela área que foi reabilitada e que ele traz uma série de benefícios, inclusive, né, quer dizer, então, ele vai, e assim, eu estava discutindo, inclusive, eu acho que áreas contaminadas, mas na verdade, o direito ambiental de maneira geral, ele é integrado, né, ele tem que ser integrado com várias frentes, várias cadeiras, várias matérias, para você ter uma solução plena, e aí, até discutindo com um tributarista amigo meu, eu falando, olha, eu acho que você, tem um, em determinadas situações em que você vai utilizar a área que ela está com contaminação, que você tem uma restrição de uso, essa restrição de uso, ele poderia impactar diretamente no, por exemplo, no IPTU, né, porque eu não tenho uso pleno, e o que você acha? Ele, lógico, ele falando, olha, é totalmente passivo e pleno esse tipo de pensamento, né, a tese vinga, ela é crível, só que o trabalho que você tem para fazer esse tipo de coisa, às vezes desmotiva, porque o ganho que você vai ter é reduzido também, então, lógico, você tem deficiências em relação desse tipo, mas a própria CETESM, numa instrução técnica dela, que ela emitiu, que ela tem que seguir, fala de beneficiar aquele empreendedor que quer utilizar uma área contaminada, então, quer dizer, é bem sui gênero mesmo esse tipo de situação. O Flávio, eu sei que eu não fui chamada, mas... Não, mas eu já ia te chamar, é que eu não consigo ficar quieta, né, mas é porque me chamou a atenção quando você falou assim, ah, mas não tem um tipo que fala do beneficiário, isso, para mim, deve ter origem naquele recurso especial, aquele famoso recurso especial relatado pelo Herman Benjamin, pelo ministro Herman. Já sabia quando você começou a falar. É, quando ele fala do nexo de causalidade, isso está na fundamentação, não é nem a decisão, mas ele fala, olha, quem deve reparar o dano, quem faz, quem não liga, quem não liga se fazem, quem participa e tal, e ele fala do beneficiário, né, e, então, assim, o nexo de causalidade nesse acordo, nessa fundamentação, ele ficou absolutamente amplo, e é curioso porque, assim, todas as que a gente vai falar de nexo de causalidade, vem esse acordo, todo mundo fala desse acordo quando vai falar de nexo de causalidade, seja para criticar, seja para endossar, né, mas mesmo assim, mesmo que a gente fosse pensar em beneficiário, beneficiário vai ter que reparar, tem que ser o beneficiário da atividade polidora, o inquilino entra no imóvel, no que ele se beneficiou da atividade polidora? Ele entrou, fez, assim, então, eu acho que nesse caso, nem caberia colocá-lo como beneficiário, porque ele apenas usou uma área e ele não se beneficiou de uma área contaminada, porque quem se beneficia de uma área contaminada chegou, botou seu negócio lá, né, então, além disso, acho que foi até além, né, por isso que a gente, tudo a gente tem que interpretar, não pode usar uma terminologia e querer aplicar automaticamente, por isso que robô, é, inteligência artificial, eu tenho minhas ressalvas, né, porque é difícil pensar num robô, estou analisando, fazendo esse tipo de interpretação, porque não tem como, né, você tem que, ainda, se for entender que o beneficiário seria responsável, você tem que, né, encaixar ele dentro, assim, tirou o benefício da atividade polidora, da atividade degradadora, enfim, só porque eu não consegui, não consegui deixar passar isso sem fazer o comentário. Não, mas é ótimo, e, assim, pra mim foi uma surpresa, eu li, reli, reli, a gente não é possível, né, mas a gente acha que já viu um pouco de tudo, a gente sempre se surpreende e, né, consegue ver coisas novas, mas, Érica, tem uma pergunta aqui, acho que até no sentido do que a gente estava conversando, né, antes da fala do Flávio, gostaria de saber, dos debatedores, né, qual medida poderia, então, ser tomada pra, de alguma forma, mitigar esses problemas de demora na análise do pedido de licença, né, talvez a previsão de instauração de processo administrativo e face do responsável pelo caso, daí você estaria, talvez, entrando contra, sei, o agente, o órgão, É, bom, havendo previsão de ele dizendo que ele está, sei lá, privaricando, que ele está deixando de cumprir as funções, mas ele sempre vai dizer o seguinte, é, mas sou eu e mais uma pessoa pra analisar 550 pedidos, né, então, mas assim, até pode, porque se ele tiver simplesmente fazendo o corpo mole, mas eu não acredito que seja esse o problema dos órgãos ambientais, eu acho que é muito mais falta de equipe, falta de estrutura, do que, assim, ah, o agente não está dando bola, ele não sai do cafezinho lá, e por isso que ele não consegue, não dá tempo de ele analisar os pedidos, né, agora, o que a lei disponibiliza, claramente, é o licenciamento supletivo, mas que, é aquela questão, né, às vezes nem o vendedor quer, né, porque ele fala, ah, meu, agora eu já estou aqui, agora eu vou lá pra outro órgão, aí tem que tomar pé do caso, o outro órgão, provavelmente, não vai ficar nem um pouco satisfeito, né, de ter que assumir o licenciamento que o órgão competente não deu conta, né, então, o licenciamento supletivo acaba não sendo adiante, mas é a medida que a lei estabelece, que a norma estabelece, aliás, a lei complementar 140 estabelece o licenciamento supletivo no caso de atraso, né, na manifestação do órgão ambiental. Tem outras situações, como a gente falou, né, do tal do mandato de segurança, até já falaram pra Renata, Renata, entra no mandato de segurança, tá reclamando, entra no mandato de segurança, né, que é o seguinte, olha, existe um prazo, o poder público não cumpriu o prazo, então eu quero que se estabeleça o prazo pra ele se manifestar, né, o poder judiciário não pode entrar no mérito do ato, né, ele dá licença, né, não cabe a ele, obviamente, fazer isso, principalmente porque, aí vai ter que entrar na natureza de ser um ato vinculado, quão vinculado ele é, mas não dá, né, tem que ter uma análise técnica antes de chegar na autórica da licença, nas condicionantes, o judiciário não pode fazer isso, mas estabelecer um prazo, olha, poder público, o que que é o razoável? Tem algumas situações que não é de licenciamento, né, mas essa determinação judicial para cumprimento de prazo, tem muitas situações, casos aqui no estado de São Paulo, em que aqui você não pode despejar esgoto em natura nos corpos d'água, né, você tem norma do CONAMA, mas aqui você tem a questão do estado dizendo que não pode, e muitos municípios ainda não tem tratamento de esgoto, né, tem parcial e tal, então o Ministério Público entrou com a ação civil pública em vários municípios para condenar o município a construir estação de tratamento de esgoto num determinado prazo, num prazo razoável, porque o município fala assim, ah, não dá, reserva do possível, não tem o dinheiro, tem outras prioridades, e aí, ué, a prioridade da saneamento básico não é uma prioridade, né, então, e alguns juízes condenavam-se os municípios, olha, você tem um ano, dois anos, para fazer o licenciamento, iniciar a construção e tal, é que é uma maneira de compelir o poder público a agir, né, é uma solução, inclusive, em um desses recursos especiais que eu deixei aqui, é, tem, acho que, em um dos casos, o ministro fala, olha, o que não dá é para ter licenciamento taxa, mas se a pessoa quiser, ela recorre ao judiciário, o próprio ministro fala isso, enfim, é uma possibilidade, mas, Flávio, deixa eu, contribui aí também. Sim, não, eu, aquilo, eu, eu fico aqui aprendendo, eu, obviamente, estou aqui. Porque, Flávio, também tem os prazos para a própria, para a própria remediação, análise do, parecer do órgão e tudo mais, né, e daí, quando a gente se vê numa situação aí que você tem, de repente, né, o órgão, sei lá, era para se manifestar em X tempo, ele demora quatro vezes mais aquele tempo, como, como proceder. Eu, eu vivenciei uma situação de uma remediação de aérea contaminada que, sim, não é nenhum caso emblemático como a Terra Mantovani, né, eu não vou nem, eu não vou nem citar, mas era uma indústria que, na cidade de Campinas, inclusive, fora de brincadeira, demorou dez anos para eles conseguirem, né, e não era água, não era a área contaminada em si, você tinha uma contaminação pouca do lençol freático, mas como estava dentro do município, era só você colocar a restrição de uso do lençol, acabou, a concessionária fornece água, né, teoricamente simples, não, demorou mais de dez anos para eles conseguirem o encerramento mesmo da atividade. Então, assim, situações como essa, né, como que fica, como que o empreendedor fica? Você diz, assim, em relação ao plano de intervenção, né, o término da remediação e o termo de reabilitação? a própria órgão não se manifestar, não analisar, não sei, e daí acho que o empreendedor fica numa situação difícil, né, porque ele não vai querer entrar com o MS numa situação dessa, né, porque ele depende, no caso do licenciamento também, mas o licenciamento, eu acho que, talvez seja um pouco menos crítico, não sei, aí, de fato, você está precisando mesmo do aval da área, né, do órgão, do técnico, de falar, não, ok, pode, está encerrado, então, eu acho, eu entendo mais complicado, né, Eu sou bastante pragmático, né, eu, assim, acho que, e precisa de uma atuação direta junto com o órgão, você não pode depender do órgão se movimentar, ou seja, você tem que ir lá movimentar o órgão, então, acho que quem está exercitando gerenciamento ali, e é lógico, né, entre o término da intervenção e o término de reabilitação, o término de reabilitação é essencial, ainda mais, por exemplo, se você tem, você teve a averbação na matrícula da contaminação, você, não sei, algum destino que você precisa dar especificamente ali, você não pode ficar de eterno esperando isso, né, então, assim, tem empreendedores que eles compram o risco, eu acho que é muito ruim, né, eu estou pensando até num caso que eu atuei, que, ele falou, olha, se me, eu vou fazer o que eu preciso fazer, mas se me autuarem, eu pago, e aí, depois a autuação fica um pouco acima daquilo que ele até imaginava, então, acho que não tem necessidade, existem profissionais muito bons ali no CEA, né, no departamento de diários contaminados ali de Pinheiros, da CETESB, e eu, particularmente falando, dentro da minha experiência, acho que tem uma razoabilidade muito grande, a conversa com eles é muito, é muito franca, muito aberta, então, assim, do ponto de vista pragmático, né, eu, inclusive, tenho casos, assim, que eu falo, olha, eu vou dar um tiro no meu pé, porque a solução que eu vou te dar não vai passar por mim, né, ou seja, você vai conseguir fazer você mesmo e não vai precisar de mim nessa solução, né, é um caso de uma empresa que, de Santa Catarina, que estava querendo entender por que que, na época da Fátima, estava exigindo a aplicação da 13.577 e da DD-038, que é de São Paulo, né, e aí, conversando com ele, eu falei, olha, primeira pergunta, você tem um bom relacionamento com o órgão? Tenho, você tem, quando que você precisa renovar a sua licença? Ah, daqui a um ano, ano que vem. Eu falei, olha, não justifica uma judicialização do caso, porque você vai, você vai ganhar, assim, né, agora, dá para fazer? Dá, dá para fazer o gerenciamento? Sem problema nenhum. Dá para cumprir o que o órgão está te pedindo? Tá, então, cumpra, né, não gera o tipo de estresse junto com o órgão, desnecessário, né, então, ele não tem, infelizmente, ele não tem uma normativa que ele pode utilizar e ele está se servindo de uma que ele sabe que vai resolver a questão, que vai fazer a reparação do dano, então, utiliza isso, então, nesses casos, assim, de demora, lógico, tem lá o instrumento, o próprio mandado de segurança, quer dizer, que a gente pode utilizar, mas eu acho que uma intervenção direta junto com o órgão, com o departamento específico lá que está analisando, eu particularmente, eu tenho um certo sucesso, né, então, acho que sempre há uma via a ser explorada, pelo menos a primeira, né. Perfeito. Aqui, né, no caso de prescrição intercorrente, há a previsão de abertura de procedimento administrativo quanto o responsável por aquele processo? Eu acho que o Luiz Carlos está afirmando, e, porque aí, a responsabilidade do agente por, se ele deixar ocorrer a prescrição intercorrente, porque ele, significa que ele deixou parado o processo administrativo por três anos, o processo administrativo sancionatório, né, então, bom, mas como é que você não movimentou? Prescreveu a, a infração, porque você não deu o andamento aí ao processo. Agora eu vi, ele estava explicando a pergunta anterior, é, é. Não, perfeito. Lógico, o órgão ambiental pode falar a mesma coisa, ah, mas eu não consegui movimentar, não consegui fazer nada, bom, enfim, mas aí acho que tem que, de fato, ter uma norma para a responsabilização, e dá um certo receio, né, aí os agentes começam a, né, às vezes, né, isso pode gerar assim, não, é o prazo, é o prazo, é o prazo, e de repente não tem a qualidade, então o importante é que tem a qualidade, a gente tem que atacar a causa, né, responsabilizar o agente, claro, não é que isso está fora de questão, mas assim, a causa é, tem poucos recursos, tem poucos agentes, quais são os gargalos do licenciamento, para a gente atacar as causas, sim, sim, a gente vai lá na ponta, né, ah, responsabilizar o agente, ah, licenciamento tácito, e as causas que levam a essa demora, é, isso aqui tem que ser uma análise profunda, e a ideia, assim, hoje se discute muito, para licenciamentos, para empreendimentos de baixo impacto, você ter procedimentos mais simples, que possam ser mais ágeis, então essa pode ser uma forma de você desafogar um pouco, de você dar, né, enfim, essa é uma, é uma tentativa, claro, a gente não quer que simplesmente, né, a pretexto de agilizar, né, que se desconstrua o licenciamento, eu acho que não é essa a ideia, mas, mas pensar em mecanismos, para que mantenha o controle, sem ter o prejuízo, a, a celeridade, né, é, eu acho que a questão da análise do prejuízo, ela é fundamental, né, a Maria até coloca como medir quando é válido, e necessário recorrer à judicialização do processo, né, ou não, eu acho que é a questão, de fato, do prejuízo à atividade, e, e isso tem que ficar muito, muito claro, né, muito demonstrado, acho que a empresa tem que ter a certeza de que, o procedimento que ela fez, é um procedimento correto, né, que não está faltando documentação, que não tem vício, que está regular, é, porque senão também é um tiro no pé, e daí, quando ela realmente começa a ter prejuízo, né, eu, uma das experiências que eu vivenciei, a empresa estava passando por auditorias internacionais, realmente ela dependia, né, por mais que você explique para o auditor, não, mas eu dei entrada, está válido, estou com essa situação, naquele caso, em específico, a empresa estava sendo penalizada, e se ia afetar até comercialmente ela, então, em casos assim, eu acho que realmente você tem daí uma justificativa, para, para a urgência dela, exatamente, então, é óbvio, o judiciário não vai entrar no mérito, né, se vai conceder, se não vai conceder, se vai renovar ou não, a licença, mas ele exige que o órgão responsável faça análise em determinado prazo, né, então, isso eu acho que é fundamental, né, sim. É, esse termômetro é, eu acho que é, que é perfeito, quer dizer, são as dores, né, você analisar essas dores, e aí você saber exatamente o que, o que tem que dar o andamento correto, acho que é perfeito. Perfeito. É isso. Tem uma outra pergunta aqui, olha, fico com uma dúvida sobre os procedimentos em caso de áreas contaminadas, o processo de licenciamento, ou gerenciamento de áreas contaminadas, contempla medidas de reparação, para vizinhos afetados, por exemplo, em relação aos recursos hídricos, né, há um dever na lei estadual para fornecimento de água para abastecimento dos afetados em áreas contaminadas, nessa hipótese, esse abastecimento, ele se vincula à recuperação da área, né, é, talvez eu tendo a minha área remediada, eu continuo com a obrigação de fornecer, até quando vai essa obrigatoriedade do fornecimento de água para esses vizinhos afetados? É que você tem, praticamente, duas situações, né, você tem uma situação, porque a contaminação, ela não vai diretamente, por exemplo, num corpo hídrico subterrâneo diretamente, então você tem uma situação de contaminação superficial, né, e você tem a questão da contaminação do recurso hídrico, e aí, lógico, dentro do plano de intervenção, você tem que fazer a análise em relação a isso, porque, assim, o plano de intervenção, ele pode chegar no final, em questão da remediação, não necessariamente fazendo a recuperação integral, né, a própria legislação paulista, ela tem esse estabelecimento, tanto que é para o uso declarado, né, então você tem o termo de habilitação para o uso declarado, então você vai ter essa recuperação dentro dessa possibilidade em relação ao uso, se dentro do, a contaminação do recurso hídrico, ela não atinge, né, vai atingir esses níveis de recuperação seguro para o consumo humano, você vai ter uma continuidade em relação ao fornecimento, quer dizer, então é essa questão, obviamente se você consegue fazer a recuperação integral, ele cessa ali, né, se você não tiver essa possibilidade, até por uma questão que você tem o monitoramento, né, não é pelo fato de você também falar assim, olha, tudo bem, tem a minha reabilitação aqui, para o meu uso declarado, e morreu, acabou, né, não, você tem todo o processo de monitoramento que você continua monitorando, porque o meio ambiente, acho que o ambiente de maneira geral, né, ele tem essa tendência de equilíbrio e de alta recomposição, então, inclusive, uma das técnicas de remediação é exatamente essa, né, você deixar o próprio ambiente se recuperar, então, ele vai ao paulatinamento, é lógico, dentro de uma visão geológica, você vai analisar ali e falar, olha, mas às vezes a recuperação disso, estamos falando de um período longo de tempo, né, então, é crível isso ou não, então, ou seja, no caso específico, ele perdura enquanto perdurar a situação, então, ou seja, ele vai ter essa limitação. Ô, Flávio, essa limitação, né, essa obrigatoriedade de fornecimento, ela seria devida, ainda no caso de ser numa área urbana, com o fornecimento da concessionária, né, porque tem essa discussão, né, se eu tenho fornecimento da concessionária, serviço público, eu não haveria necessidade de ter imposto, né, a utilização, daí esse empreendedor, ele continua com essa obrigação, até que se tenha, né, essa limitação ou não, ele, de repente, encerrando o seu processo aí de área contaminada, tendo uma declaração pela CETESB de que a área está remediada, cessaria ali a obrigatoriedade, ainda que o lençol não pudesse ser utilizado? Ah, sim, listou plenamente, porque você tem a concessão de água ali, né, quer dizer, então, você tem a fonte. É uma das grandes brigas em relação a áreas contaminadas, porque se fica muito concentrado nessa questão que eu falei da contaminação superficial, então, a gente tem uma deficiência em relação a isso, é o caso, por exemplo, de Jurubatuba mesmo, né, as discussões que ficam orbitando ali são sempre dessas contaminações superficiais, mas você tem o aquífero profundo que ele está contaminado, aí você tem uma questão, assim, extremamente complicada, porque é um mega site, estamos falando de um bairro inteiro, E muita gente, acho que às vezes acaba entendendo, até, desculpa, mas acaba entendendo que eu tenho o direito adquirido, já que eu estava aqui e tinha um posto, né, eu tenho o direito adquirido ao meu posto, né, então, eu acho que entra um pouco nessa área de discussão também, né. Sim, exato, mas ele, eu particularmente, assim, eu vejo determinadas questões quanto política pública, né, então, o recurso hídrico como segurança hídrica mesmo, né, então, é você lançar esse olhar, é trazendo esse gancho do Jurubatuba, você tem o bairro inteiro, o bairro inteiro tem várias áreas ali que a gente pode considerar como áreas órfãs, você tem a questão da Estevô, que é uma avenida larga e grande, quer dizer que aquilo lá é do poder público, ou seja, você tem áreas do poder público e esse aquífero, ele está premiado embaixo do bairro todo, quer dizer, como é que você vai pontuar, isso que é uma grande dificuldade em relação a áreas contaminadas também, né, porque é difícil você pontuar a responsabilidade individualizada, por exemplo, nessas questões, né, então, é muito complicado, ah, mas existe uma discussão em relação a isso, lógico, o caso concreto, o caso fático ali, ele vai trazer mais elementos que a gente pode trabalhar para ver até a extensão em relação de responsabilidade, né, então, porque não é simples, a gente não tem uma solução muito pasteurizada para determinados tipos de situações. não, perfeito, e aqui uma outra pergunta, né, voltando ao tópico do drama do empreendedor e essa questão sobre as falhas do processo de licenciamento, né, se vocês entendem que há algum tipo de lacuna na legislação que poderia ser preenchida com alguma solução de política pública, como melhorar esse processo para equilibrar a proteção ambiental com a liberdade econômica? Eu não diria que é exatamente uma lacuna na legislação, né, a legislação, ela, obviamente, estabelece o licenciamento como um procedimento obrigatório, preventivo, necessário, o que pode, eventualmente, se avaliar é se ela está exigindo muitas atividades, muitas medidas burocráticas para licenciamentos que poderiam ser mais simples, que é o que se busca justamente agora com esses, com os procedimentos mais simples para empreendimentos de baixo impacto, né, então, essa é, bom, nós temos que fazer uma legislação condizente com o porte do empreendimento, o porte, ou a intensidade do impacto para que se garanta a proporcionalidade, então, se existe algum tipo de crítica, pode ser essa, olha, não há proporcionalidade, às vezes, no tipo de licenciamento para o tamanho do impacto, e isso é algo que se busca de alguma maneira corrigir, dar alguma agilidade, eliminar a burocracia, mas, repito, eliminar a burocracia é bom, né, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes eliminar a burocracia, você pode estar eliminando justamente um aspecto crucial do licenciamento, então, assim, precisa haver bom senso, uma sensibilidade para que nessa simplificação não se deixe um ambiente desguarnecido, mas essa ideia de você conseguir ter um licenciamento, um procedimento mais ágil é uma boa, e aquilo que a gente estava falando antes, né, e deixar, obviamente, um órgão mental equipado, preparado para poder atender a essa demanda, porque às vezes a demanda fica desproporcional, aí o licenciamento muitas vezes acaba sendo judicializado, vai se discutir, aí o judiciário também fica perturbado, aí o licenciamento trava, então tem muitas outras questões que acabam interferindo. Sim, e talvez até aquela questão que a gente levantou, talvez priorizar novas licenças, um licenciamento que começa do zero, que é de uma nova atividade que vai gerar benefício econômico para o país, então, talvez isso também seria importante. Por exemplo, o licenciamento como rega ele é trifásico, mas tem alguns empreendimentos que podem ter um licenciamento mais címico, não precisa ser licença prévia, de instalação, de operação, por quê? Porque o porte do empreendimento, ou melhor, o grau de impacto do empreendimento não justifica um procedimento às vezes dessa forma, então você tem que, obviamente, você tem que fazer os ajustes para você ter essa celeridade. Agora, claro, empreendimentos de impacto significativo vão ter um licenciamento longo, burocrático, demorado, vai ter que ter audiência pública, é uma necessidade, você vai ter o empreendimento, mas tem um preço para isso, o custo ambiental ele tem, ele vai existir, ele vai existir, também a gente tem que tomar cuidado, começa a querer agilizar demais a atividade econômica e aí o meio ambiente fica lá atrás, é isso que eu falei, valores da liberdade econômica são valores super importantes, mas eles prevalecem sobre a proteção ambiental? Eu entendo que não, então assim, vamos equilibrar, vamos buscar um equilíbrio. Não, perfeito. Eu acho que a palavra-chave é isso, equipar e qualificar bem o órgão, acho que é isso, aí sim, é uma questão de política pública, é uma questão de gestão administrativa, então acho que isso é essencial para talvez o andamento da solução do problema. É, e às vezes o que eu sinto também, eu acho que vai muito óbvio, de órgão para órgão, de fiscal para fiscal, de gerente para gerente, mas de repente ter uma proximidade também maior com a empresa, porque às vezes o que a gente acaba escutando é que eu não estou aqui para dar consultoria ambiental, na verdade a empresa não está querendo uma consultoria ambiental, ela tem uma consultoria contratada, na verdade ela está querendo discutir alternativas, e às vezes o órgão me apresenta que eu analiso, sendo que às vezes numa reunião é óbvio que a gente não vai sair com um martelo definido do que vai ser feito, mas talvez algumas questões podem ser mais aceleradas por conta dessa discussão, então eu acho que é essa postura também de se colocar de uma forma mais contributiva, e talvez não só naquele comando e controle, então eu acho que isso é importante também. Gente, eu adorei, aprendi muito, eu acho que a gente todas essas conversas que a gente tem a gente aprende muito, queria agradecer imensamente a Érica por ter aceito o convite, ao Flávio que está aqui com a gente, se alguém tiver ainda alguma questão, algum outro ponto, pode encaminhar para a OAB, pode me encaminhar, eu entre em contato com o Flávio ou com a Érica, a gente está à disposição. Muito obrigada. Também gostei muito, obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.